Olá, meus irmãos, Deus te abençoe mais esse começo de semana. Seja abençoado por Deus, meu irmão. Confie no Senhor, seja feliz. Não comece a semana com o pé esquerdo, não sei que toda segunda-feira é difícil, né? Mas coloque Jesus na frente. Gente, respira, relaxa, começa a semana feliz, cantando louvor, tudo vai dar certo. Com Jesus no barco, tudo vai dar certo. Bem, meus irmãos, eu vou fazer aqui um resumo rapidinho da mensagem que pregamos no Tabernáculo Shalom, aqui em Neves Paulista, um culto abençoado, onde nós estivemos, falamos sobre Israel em Katzbarneia. Então, vamos ler aqui a Escritura, está em Deuteronômio 19, onde diz assim, Então partimos de Oreb e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que viste, pelo caminho das montanhas do Zamorreu, como o Senhor nos deu, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Katzbarneia. Bom, Katzbarneia era um lugar, né? Ali no deserto, aonde eles pararam para, então, entrar em Canaão. É um lugar na divisa entre Canaão. Bom, olha, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram. Israel, ele já vinha de uma promessa que Deus daria a eles. Esse lugar, essa cidade, aonde manava leite e mel, aonde eles seriam abençoados. Era a promessa de Deus. Eles vieram do Egito com todos os sinais de maravilha. Eles vieram sendo o povo abençoado. Deus rebentou o braço forte do rei do faraó. Deus libertou. Deus fez sinais grandes, maravilha. Atravessando o mar vermelho. Deus libertou Israel. Gente, tanta coisa, né? Podia falar aqui, que a nossa fé começa a crescer e crescer. Porque, olha que Deus poderoso é esse. Deus, quando quer abençoar, Ele abençoa mesmo. Ele te surpreende. Ele vai te surpreender. A tal ponto, você dizer assim, eu não mereço, mas Ele nos deu essas bênçãos. Israel foi abençoado, agraciado por Deus. Tantas maravilhas, que eu creio que só um sinal, só a maravilha que Deus fez em Israel, se acontecesse em nosso meio, visivelmente, como eles enxergaram o poder de Deus, visivelmente, não só pela fé, a igreja estaria em um grande reavivamento. Eles deveriam entrar em Canaã. Mas o que acontece? Deus nunca disse para eles, mandar espia para olhar a cidade, se era realmente, ela era tudo aquilo que Ele mesmo prometeu. Não! Deus falou para eles entrar e possuir aquela terra. A terra era boa, era a promessa de Deus. Mas o povo, aquela falta de fé, aquela incredulidade, então, aquilo que conjuntou entre o povo, e chegaram a Moisés e pediram, não é melhor nós entrar e ver como que é essa terra, como que é? Se realmente é tudo isso que Deus disse, que manda leite e mel realmente? Bom, Moisés cometeu o seu grande erro. Ele não deveria ter mandado, permitido, mandado espia para espionar a terra, se era realmente tudo aquilo que Deus tinha prometido. Gente, se Deus falou, acabou. Se Deus falou que a montanha vai se mexer, vai se mexer. Se Deus falou que o mar vai se abrir, vai se abrir. Nós não temos que cogitar nada de Deus. Se Deus prometeu que curaria todos aqueles que tiver fé, que confiar nele, irmão, calma! A cura é tua! Não fica assim, ah, vou ver se realmente, vou ver se realmente é tudo isso. Não! Bom, enfim, ele mandou 12 espias onde cada tribo. Chegaram lá, a cidade realmente, o lugar era realmente maravilhoso. Josué e Calé trouxeram um caixa de uva, dois homens que carregaram o caixa de uva. Porém, ele viram aqueles gigantes, né? Aqueles gigantes. E eles amarelaram, né? Eles viraram incrédulos. Como coisa que foi pela mão deles que eles saíram do Egito. Como coisa que era pela mão deles que eles iam ser vitoriosos. Eu posso orar pelo enfermo, o enfermo sou curado, mas não fui eu que curei, foi Deus. Eu sou apenas um instrumento. Eu posso chegar na casa de um irmão e levar uma bênção pra ele, um sacolão, uma bênção, mas não fui eu, é Deus. Eu me lembro de um saudoso diáculo chamado Mão Aurelinho. Deus tocou no coração dele e ele levou o acesso à base pra uma irmã. E quando chegou lá, a irmã falou, Ô, Moreno, você é um homem tão bom. Você é muito bom, obrigado. Aquele pernambucano, a retarde disse assim, deixa você ver, irmã. Aurelino não é bom coisa nenhuma. É Deus no Aurelino. Aurelino não traria nenhum grão de arroz pra irmã. É Deus. Então a glória é de Deus. O poder é de Deus. A honra é de Deus. Deus faria é deles vencedores. Deus venceria pelas mãos dele aqueles inimigos. Então, mas eles ficaram com medo, né? Ficaram com medo e disseram, ó, olha aqui, eles murmuraram contra a congregação, contra Arão, contra Moisés. Eles murmuraram porque nos traz o Senhor a essa terra pra cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos ao Egito? Que coisa! desejaram voltar ao Egito. Olha aqui, depois de tudo que Deus fez pra eles, eles ficaram com medo porque ali havia homens grandes que eles falaram, nós somos como um gafanhoto perto deles. Eles vão nos esmagar. Não vale a pena. Nós não vamos dar conta. Nós não vamos dar conta. Olha, essa incredulidade, ela se repete na vida dos crentes hoje. Na vida dos jovens, principalmente. Quando eles dizem, eu não vou dar conta. Eu não dou conta de vencer a prostituição. Dá conta sim. Eu não dou conta de vencer essas calças compridas, esse batom, esse esmalte. Dá conta sim. Porque não é você que vai vencer. É Deus em você que vai vencer. Jovem, Deus em você vai fazer você olhar pra uma moça aí no mundo, pode estar mais século que for. Você não vai cobiçá-la. Você não vai desejá-la. Se isso é para o irmão, velho, jovem, seja quem for. Deus em você. É Deus em você. Coloca o grande campeão dentro de você. Você quer ir pra batalha sozinho? É lógico que você vai vencer. Agora coloca o campeão chamado Espírito Santo dentro de você. você vai ter misericórdia. Você vai dizer não, eu quero apresentar Jesus pra você. Não tem problema, não tem gigante em sua vida. Olha bem o que eu estou dizendo, irmão, irmã, jovem, rapaz, não tem gigante na sua vida que você não vai fazer frente e dizer como Josué e Caleb disse para a congregação. Nós somos mais que capazes, mais que vencedores. em Cristo e Jesus somos mais que vencedores. Porque é ele que vence a batalha, não é eu, não é você. Então retorne, retorne, volte para a palavra e confie em Deus. eu estou lendo números agora, 14. Josué e Caleb rasgaram seus vestidos, falaram a toda congregação, encorajando eles, se o Senhor se agradar a nós, então nós nos porá nessa terra e nos dará até que manda leite e mel. se tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não tem mais o povo dessa terra porquanto são eles nosso pão. O Senhor é conosco, não tem mais. Mas o povo ainda foi incrédulo, queria pedrejar Josué e Caleb. Aí Deus interviu no meio. Aí pagou, pagou feio Israel. Pagou um preço alto. o que o Senhor disse a Moisés, até quando provocará este povo? Me provocará este povo? Até quando não me criarão? Por todos os sinais que já fiz no meio deles? Com pestilência eu ferirei e eu rejeitarei. Bom, aí vocês já conhecem a história, eles perdem, eles não entram em Canaã, eles ficam mais 40 anos, mais uma geração, até o último morrer. Todos que rejeitaram morreram, só Josué e Caleb entrou em Canaã e nasceram filhos daqueles que rejeitaram. Está entendendo? Agora aqui, até quando não me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Então, irmão, Deus fez tantos milagres na vida deles, né, e eles não tiveram capacidade de tomar a terra. O que eu quero dizer para você é o seguinte, gente, tantos milagres que Deus já tem feito em nossa vida. Ó, a história está aí, a história conta, né, os heróis da fé estão aí, você que vê que Deus é o Deus que faz. E não é só do passado, não, Ele é o Deus do presente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não é o Deus do passado apenas, não, meu irmão. Para com isso. Para de crer no Deus histórico, você tem que crer no Deus de história e presente. Ele é o mesmo ontem e hoje. O poder de Deus não diminuiu, o que diminuiu foi a tua fé, meu irmão. Minha irmã, a tua fé que está fraca, aproxima de Deus, creia no Senhor, confia no Senhor, alavanca a sua fé, porque é Ele que te dá a vitória. Aí quando vem os problemas, quando vem a dificuldade, estão correndo. Como aqueles dez espias e aqueles dois milhões de pessoas. Correram, correram, que nem um cachorrinho com o seu rabinho debaixo das pernas. Correram da dificuldade. É assim que muitos crentes fazem. Olha para a dificuldade e diz, olha como que é grande esse problema, não dou conta. É claro que você não dá conta. Quem diz alguma vez que você dá conta? a única Bíblia diz que você dá conta. A Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo coloca o campeão dentro de você. É Ele que vai vencer. Eu te pergunto, quem venceu os mil filisteus? Foi Sansão? A queixada fresca de um jumento? Ou foi Deus em Sansão? Quem derrubou o gigante Golia? Foi o pequeno Davi ou foi Deus em Davi? E assim por diante, quem abriu o Mar Vermelho? Foi aquela vara seca de Moisés ou foi o Deus em Moisés? Nós podíamos seguir, 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 né? Quem foi? Foi Deus. Sempre foi Deus. Por isso que eu amo cantar aquele hino. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Profeta de Israel Cades Barnea, o que nós necessitamos hoje é um cristianismo com espinhaço. Nós precisamos mais de Josué e Caleb. Rapaz, moça, seja Josué e Caleb. Se levanta e diga, não, nós podemos ser crentes sim, nós podemos ser cristãos sim, nós podemos ser fiéis, ter uma vida santificada. A coisa disso é que precisamos de alguns cristãos nascidos de novo, homens e mulheres que quando virem os problemas chegarem, não fujam, não se prostem, não corra deste caminho, não corra, não se proste. Oh, irmão, não seja um fracassado, todo mundo tem a sua fraqueza, mas ninguém é fraco. nós temos fraqueza, mas não seja um fracassado que você venha rolar no pecado. Ah, tem gente que, ah, não dou conta, aí de repente está lá um lamaçal do pecado rolando na merda do pecado, na cachaça, no tabaco, nas tatuagens, na narguilha, na prostituição, nas boate. Gente, o que é isso? É uma insanidade mental, você pode ter uma fraqueza, mas você não é fraco, não rola em um lamaçal do pecado. Se não se fosse encontrar como aqueles dez espias e os dois milhões que se voltaram contra Deus, dizendo que Deus não era capaz de dar aquela terra para eles. Deus é capaz de fazer você o vencedor. Deus é capaz de fazer você um cristão cheio do Espírito Santo, cheio da santidade. Você não precisa se prostrar para Satanás, não, irmão. precisa beijar o pé nem o traseiro de Satanás, não. Pelo amor de Deus, olhe para cima, olhe e veja quem é Deus. Nosso Deus é varão de guerra, nosso Deus é um Deus conquistador. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu tudo. Ah, irmão, com esse nosso Deus nós vamos a qualquer lugar. não corra deste caminho, não tome parte disso quando os problemas se levantarem sendo um homem ou uma mulher. Que fique firme e mostre a sua cor. Homens, cristãos, despinhaço, despinhaço. O que precisamos nessa hora? Todos nós estamos em Cádiz Barnea, todos nós estamos parados em lugar de decisão. É momento de decisão da sua vida. Hoje, Cádiz Barnea vem à sua frente também. Eles pararam Cádiz Barnea e tiveram suas decisões. Um lugar de julgamento. Uns para a vida e outros para a morte. Eles abandonaram a Cristo, retornaram para o lamaçal do pecado. Não seja como Josué e Caleb. Em Cristo somos mais que vencedores. O que precisamos nessa hora é de um homem que desafie a promessa de Deus diante do povo? Deus prometeu derramar uma bênção pentecostal nos últimos dias. Quero dizer, um verdadeiro derramamento pentecostal e é tempo para que isso aconteça. Um outro Cádiz Barnea tem chegado. Sim, Senhor. Eles disseram, nós podemos muito bem fazer isso. Certamente podemos fazer. O que era isso? aqueles membros covardes da igreja estavam olhando para ver o que podiam fazer aos seus olhos. Mas Josué e Caleb estavam olhando para a promessa de Deus. Para a promessa de Deus. Deus prometeu isso. Deus prometeu e fica estabelecido. Quando Deus diz, assim diz, isso fica estabelecido para sempre. É hora de decisão para o povo agora. Você tem que se decidir. A igreja tem que tomar a sua decisão. Amém. Esse é maravilhoso. Tá bom, irmão? Então, confie em Deus. Qual é a sua decisão nesta manhã com esse vídeo? O que você vai fazer? Você vai entrar em cada ano? Você vai tomar posse do que é seu? Você vai tomar posse da sua benção, da sua cura, do seu libertação? Você vai tomar posse do batismo do Espírito Santo? Ou você vai se acoguardar e dizer, não dou conta de vencer a televisão, não dou conta de vencer o celular, não dou conta de vencer meus amiguinhos, minhas amiguinhas, não dou conta de vencer anarquia, cachaça, tabaco, tatuagem, as festas, fim de semana, eu não dou conta, não dou conta, não, eu gosto demais disso. bom, se você for por esse caminho, você vai regressar para o Egito, é isso? Vai continuar isso? É o momento de decisão, Israel pagou caro, eles não entraram em Canaénia, eles perderam a salvação das almas deles. O que você fará? Tem Cristo, meu irmão, em Cristo são mais que vencedores, tudo isso passará, céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar, as coisas celestiais permanecerão e todas as coisas terrenas vão se difundir, vão se perecer, vão desintegrar, entre em Cristo. Amém, meu irmão? Que essa palavra hoje, nessa manhã, possa te abençoar, a você ter coragem de confiar em Deus, não em você, ou em Deus. É uma cura? Confie no Deus curador, não em você, não em eu posso, ele pode, é uma libertação? Confie nele, que ele pode te libertar, ele pode, não em você, pelas suas forças? Não, pela força de Josué e Caleb? Não, era Deus em Josué e Caleb, a visão era diferente, aquele povo olhou pelas forças físicas deles, é claro que não ia vencer, pela nossa força física, nós não vencemos Satanás, para com isso, meu irmão, mas o Deus em nós, nós derrubamos um gigante, dois gigantes, três gigantes, quantos gigantes for? Aí o quadro se inverte, eles são como gafanhotos nas suas mãos, porque nosso Deus é um Deus campeão de batalha, Deus te abençoe, não teme enfermidade, não teme problema, não teme nenhuma adversidade da sua vida, confie em Deus, não saia da igreja, não saia da palavra, não pare de cantar, não pare de adorar, não pare de servir a Deus, continue marchando, continue marchando, continue, Deus te abençoe, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Glória ao Senhor, louvado seja o nome que nos damos, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, de novo, porque dele, e por ele, para ele, são todas as coisas, porque dele, e por ele, para ele, são todas as coisas, mais uma vez, porque dele, e por ele, e por ele, para ele, são todas as coisas, a ele e a glória, 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 para sempre, amém, mais uma vez, a ele e a glória, 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 para sempre, amém, com profundas riquezas, com profundas riquezas, o saber, o conhecer de Deus, com os sondáveis, com os sondáveis, seus juízes, seus caminhos, a ele e a glória, 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 Porque dEle e por Ele, para Ele são todas as coisas. Levante as mãos. Porque dEle e por Ele, para Ele são todas as coisas. Oh, glória! Porque dEle e por Ele, para Ele são todas as coisas. Mais uma vez. Porque dEle e por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele e a glória. 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 Na sempre e a glória. Só instrumento. Fale com o Senhor. Senhor Jesus. Deus, nós te amamos Pai, nós te amamos Senhor, mais que a nossa própria vida Senhor, o Senhor nos amou tanto que deu seu Filho único no Calvário, para morrer por nós, para sangrar por nós, e isso trouxe perdão a raça humana, o que nós podemos fazer Senhor, como forma de agradecimento, é somente a nossa vida rendida ao Senhor, e o nosso louvor, nós estávamos marchando para o inferno, mas o Senhor comprou essa briga por nós, o Senhor nos deu a salvação através de Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre amém. Aleluia!